Em 2012 eu optei os dois pés devido a uma infecção generalizada. Assim que eu tive a alta do hospital eu comecei minha reabilitação e fui procurar um esporte para me ajudar na reabilitação. No início de 2014 eu já estava bem inteirada com os esportes e comecei as competições do atletismo. Comecei na natação, o ciclismo e no final de 2014 eu tive o desejo de mudar de modalidade. Eu fui para o triatlon. Comecei em 2015 meus treinos e minhas competições com o triatlon. A minha rotina de treino é a semana toda. Na semana eu divido as modalidades. Então basicamente eu treino três vezes cada uma delas, depende do que está preparado, da competição que está preparada ali. A natação eu estou treinando três vezes por semana, em média de uma a uma hora e meia por dia. A bike de três a quatro vezes por semana, em média também de duas horas a três por dia. E a corrida também pode variar de uma hora a uma hora e meia, umas três vezes por semana. Eu tenho três pares de próteses. Uma para o dia a dia, uma para a bicicleta e uma para a corrida, que é específica para a corrida, que são as lâminas. Hoje eu sou a única atleta do Brasil bem amputada a praticar o paratriatlon. Assim, da mesma forma que muitos atletas me inspiraram, no início até foi isso, eu fui atrás de muitos atletas para ver o que eu poderia fazer, até onde eu poderia ir. E hoje eu sei que eu inspiro muitas pessoas, então isso acaba sendo um retorno para os dois lados. E eu fico bem feliz com isso, de estar podendo ajudar alguém. Eu sou patrocinada pela Braskem, uma parceria que já está há algum tempo, desde 2015. E a Braskem veio num momento muito bom para mim, era um momento de decisão, já que eu não vim da vida de atleta, me transformei numa atleta depois dos quase 26 anos. E a Braskem acreditou, né? Ela veio com esse intuito de acreditar no potencial dos atletas. E para mim não foi diferente. Sou muito grata por essa parceria. E junto com a Braskem eu consegui todos esses meus últimos títulos. Eu me sinto bastante realizada com os esportes, porém eu ainda sou uma bebezinha. Eu iniciei no esporte faz pouco tempo e apesar de pouco tempo eu já consegui muitas coisas. E eu pretendo ainda estar no esporte por muitos anos e realizar, né? Realizar mais sonhos, mais conquistas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.